E aí, Adelita, o curso não tem vídeos longos, não, tá? São vídeos medianos, num tempo necessário pra eu explicar como que você vai fazer cada exercício. Eu mostro eu mesma fazendo os exercícios e coloco a quantidade que você vai fazer de cada um naquela semana, tá? Existem mamães que assistem com os filhos, sim, principalmente na idade do seu, tá? Mas, eu aconselho que mesmo que a criança assista, você depois assista sozinha, pra você prestar atenção direitinho na sequência e na quantidade e como fazer. Depois você senta com a criança e de frente pra criança executa o que eu te ensinei, porque você vai fazer semanalmente. Então, na verdade, não é a criança fazendo junto comigo o exercício, não. É você, mãe, sendo instrumentada, tendo ferramentas técnicas de uma fonoaudióloga especialista nessa parte, pra poder te ajudar a você treinar com seu filho, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.